Bom gente, semana passada pedimos as dicas para vocês e é claro, vocês interagiram conosco. Agora é hora do cirurgião plástico doutora Dilson Pinheiro esclarecer algumas dúvidas. Olá doutora Dilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Luciana, boa tarde a todos. Olha, algumas telespectadoras nos perguntaram se é possível reduzir aquele pezinho de galinha apenas usando creme. Luciana é bem difícil, usando apenas creme, exatamente porque existem as rugas dinâmicas. Então o ideal é a toxina, você usar a toxina botulínica, que é o botox, tanto para paralisar a região frontal quanto o pés de galinha. Agora, muitas vezes apenas a toxina também nessa região não vai servir muito. Aí você tem que acrescentar, normalmente nessa região fazemos um ácido alurônico de baixa densidade, para exatamente fazer nessas linhas superficiais, ou seja, nessas rugas mais finas onde a toxina não vai agir. E é verdade que tomar muito sol acentua essas linhas de expressão? Sim Luciana, exatamente porque devido ao calor acaba desidratando a pele. Se você quer ter uma pele jovem, bonita, saudável e com muito tempo, o ideal é evitar o sol, do período das 10 da manhã até as 4 da tarde. E se tiver, normalmente tem que pegar, quiser uma praia, uma coisa, usar o protetor solar. Repetir a cada duas horas, hidratar bem a pele, ou seja, por isso que é muito importante que as pessoas procurem fazer a hidratação na pele, você procure usar pelo menos uma ou duas vezes o protetor solar diariamente, até porque essa iluminação, né, dentro de casa, inclusive, já tem raios ultravioleta também que podem, que agridem a pele. Tá vendo aí meninas, a dica do protetor solar não é apenas para quando você for se explorar o sol, não. A partir do momento que o sol raiou, a gente já está exposta, né doutora Edilson, mesmo estando dentro de casa. Então, quanto mais tempo você cuidar da pele, melhor vai ser a sua pele quando você chegar com a idade mais avançada. Então, é muito interessante os cuidados desde o início, né, aquela que você deixa pegar, posso tudo, posso ir para o sol, um dia você vai acabar pagando por isso, né. O sol que você pega praticamente até os 20, 22 anos de idade, vai pagar lá na frente, aos 40, 50 anos. Então, é muito importante esse cuidado, né, que tenha esse hábito de usar o protetor solar, usar os cremes, algum hidratante, para que a pele permaneça bem, jovem, saudável, com tugô e vício bem. E quais são os procedimentos que fazemos aqui na clínica? Porque algumas pessoas têm essa preocupação de fazer o procedimento aqui ou no hospital. O senhor poderia explicar quais são esses procedimentos que são feitos aqui? Luciana, por ser um consultório, o que pode ser feito em consultório, a nível ambulatorial, é exatamente os procedimentos minimamente invasivos. Exatamente a toxina, o preenchimento facial, o laser, os peelings. Então, esses procedimentos, de pequeno porte, podem ser realizados a nível ambulatorial. Os procedimentos cirúrgicos, tipo mama, aplastia, abdominoplastia, lipoaspiração, devem sempre ser realizados em hospital. Inclusive, até mesmo para pequenas revisões ou intercoências desse tipo de cirurgia. Então, por isso que é muito importante o paciente saber com quem vai fazer, saber o local onde está fazendo, escolher o cirurgião plástico que lhe agrade, que seja especialista da sociedade, para exatamente poder fazer o procedimento de uma maneira correta. Olha, a maioria das pessoas tem uma preocupação com relação à cirurgia. Tem gente que tem medo, tem gente que tem um certo cuidado por conta da recuperação. É um tempo muito difícil, né? E essas pessoas querem saber quais são os cuidados que elas devem tomar, quais são os tratamentos que elas podem fazer para evitar, de fato, a cirurgia. Esses tratamentos minimamente invasivos, né, veio realmente para ficar. Você consegue melhorar a região facial global, ou seja, de uma maneira uniforme à face, devido aos diversos procedimentos antitoxina, enquanto o rejuvenescimento facial, através dos ácidos alurônicos, de alta densidade, média densidade, baixa densidade, ou seja, o preenchimento facial na região exatamente para melhorar os vincos, né, o suco nasogeniano, o bigode chinês, a melhorar o canto da boca, região malar, mento. Então, esses procedimentos, né, a gente consegue adiar mais a cirurgia. As pacientes que vem fazendo há algum tempo é completamente diferente do que não faz nada. Então, chegar de uma vez e fazer a cirurgia, né, isso está até diminuindo a quantidade de pacientes que acabam fazendo esse tipo de cirurgia. Eles normalmente começam a melhorar, né, e aí a gente consegue adiar mais a cirurgia fazendo esse tipo de tratamento. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. E lembrando que na próxima semana a gente volta com muito mais. E não deixa de ser um consulta maravilhoso, né, doutora Gilson? Obrigado a você, Luciana. Um grande abraço a todos. E olha, eu quero saber qual é o próximo tema, doutora Gilson, da próxima semana. Vamos falar sobre peeling e laser. Ótimo, hein, meninas? Peeling, laser, meninos também, fiquem ligadinhos, hein? Na próxima semana aqui no Arrasou pra Vocês.